Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo aqui, quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na Vite. E o objetivo do vídeo de hoje, galera, é estar mostrando como instalar e como está utilizando o indicador do vídeo anterior, tá? Se você não viu, tem aí o link na descrição. Ele é a mistura do Fibonacci com ZigZag, tá bom? Então nesse vídeo eu vou estar mostrando como instalar de duas formas. Com indicadores nativos, ou seja, nunca vai parar de funcionar, ou com um indicador que faz tudo automático, tá bom? Então fica aí comigo. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual seja o investimento, pode perder dinheiro na minha responsabilidade pelo mau uso das informações educacionais passados nesse vídeo. Quando a indicação é muito estuda, é possível se viver no mercado financeiro. Lembrando que se não é um conselho sobre investimento, eu não faço isso por dinheiro, tá bom? Que fique claro. Vamos lá, galera. Esse aqui foi o indicador que eu passei para vocês. Então no outro vídeo, como eu gravei uma entrada, desculpa se no outro vídeo eu estou um pouco devagar. Eu estava sem gravar um tempo, então foi o primeiro vídeo, então eu estava meio fora de forma. Agora já gravei alguns vídeos, estou voltando para fazer esse. Então vou estar mostrando agora para vocês com o indicador nativo e o não nativo, tá? E como fazer a entrada. Então vamos lá para o MetaTrade. O MetaTrade está aqui. Aqui, inclusive, lembrando, tá? Olha o ponto de entrada aqui dele. Deixa eu trazer minha cabeça aqui para a sua direita, para a minha esquerda. Tá? Ó, então bateu aqui. A gente põe Stop Loss para buscar, né? Põe Stop Loss no último Zig Zag e o alvo aqui. Tá? Mas vamos com calma. Primeira parte. Estou aqui com o Euro GBP, que foi a moeda que eu estive testando. Voltei aqui com ela. Como que faz para adicionar o Zig Zag, Matheus? Simples. Você vem aqui, inserir, indicador, personalizar. Provavelmente não vai estar aqui. Vamos ver. Zig Zag, Zig Zag, Zig Zag. Não. Você vai lá, começa com o Z, né? Você vem descendo ele aqui. Desce. Zig Zag Color. Tá bom? As configurações que eu coloquei aqui, que eu mudei, tá, galera? Você coloca o valor aqui. 15. Tá bom? Eu mudei esse valor para ele dar um pouquinho mais de assertividade. Aqui, coloração. Você pode colocar a coloração que você quiser. Eu gosto de deixar a linha mais grossa. Tanto para os vídeos ficarem melhor, quanto para mim bater o olho e já saber o que está acontecendo. Pronto. Então, como eu faço aqui essa... Como eu instalo agora o Fibonacci para mim fazer então? Simples. Você vem aqui, inserir, objetos, tá, em Fibonacci. Você pode escolher o tipo. A gente pega a retração de Fibonacci. Ou, se você tiver ele aqui no atalho, você já vem aqui, ó. Lançar retração aqui em cima. Tá vendo, galera? Como que a gente faz a operação aqui, Matheus? Simples. Você pega o último topo e o último fundo. Tá vendo, ó. Então, aqui a gente já perdeu o ponto de entrada. Tá? Então, aqui a gente teria que esperar aparecer uma próxima aba do Zibizai. Qual que seria o ponto de entrada aqui, galera? Seria quando bateu aqui. A gente já tregaria o alvo aqui nessa linha. Tá bom? Ah, Matheus, muito complicado. Bom, assista o vídeo lá. O vídeo primeiro e depois você vai. Ah, Matheus, eu não quero fazer isso. Eu achei isso muito complicado. Ah, eu não sei quando eu tenho que traçar o Fibonacci para cima. O Fibonacci para cima com a linha azul. Tá vendo? Fibonacci para baixo com a linha vermelha. Então, nesse caso aqui, a linha vermelha. O Fibonacci para baixo. Tá vendo? Vai ficar um pouquinho aqui. Tá? Essa é a diferença. Tá vendo a linha quando eu traço? Linha vermelha para baixo. Referente ao Zig Zag. Linha azul, linha para cima. Tá vendo? Tá? Então, vamos lá. Tá vendo? Então, vamos para a forma automática. Eu vou mostrar aí para vocês como que ele funciona. Acho que a bateria vai descarregar. Deixa eu limpar aqui. Limpar indicadores. Excluir. Tá? Então, como você vem atualmente, o MERT está disponível, gratuito. Tá, galera? Não sei até quando. Mas ele está disponível. Então, a gente vem aqui. Fibonacci com Zig Zag. Tá? Esse é o nome do indicador que você vai digitar aí. Tá? Com Zig Zag. Você clica aqui em cima dele. Opa. Três telas é chato para trabalhar. Tá? Esse aqui é o indicador. Se você quiser fazer automático. Acredito que a pessoa seja brasileira. Parabéns aí pelo criador, Francisco Gomes. Tá? Então, ele disponibilizou gratuito essa ferramenta aí para a gente. Então, você vem aqui e clica em download. Fez o download. Pum. Aí, ele automaticamente vai abrir essa janela aqui. Espero que minha conta não esteja aberta. Isso. Vai abrir aqui e vai vir aqui, ó. Zig Zag. O que você faz? Você volta lá na aba que você quer colocar. Tá? Esse aqui é um outro vídeo. Próximo vídeo. Então, você volta aqui. Clica aqui. E, ó. Arrasta. Pum. Coloração aqui do Zig Zag. A única coisa que eu mexi aqui. Coloquei esse Zig Zag um pouco mais grosso. Igual no padrão. E aqui, ó. Altero para 15. Tá bom? Coloco OK. Então, aquilo que a gente fez manualmente, ó. Ele traçou para a gente aqui sozinho. Tá? Então, se a gente consegue ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu excluir ele aqui na outra aba. Para fazer aqui um comparativo. Um comparativo para você ver. Tá? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Ó. Aqui é a forma manual. Tá vendo? Vamos lá. Colocar. Personalizar. Zig Zag. Parâmetros 15. Tá? Coloquei as cores aqui. Vou colocar 4. Ó. Pá. Aqui está a forma manual. Eu vim aqui. Traço. Se você não se sente confiável para estar fazendo automaticamente esse tracejado, aqui ele faz para a gente. Se você voltar, ele vê o anterior. Tá vendo? Se você tirar o zoom aqui, ó. Se você for tirando o zoom, você consegue ver os fibonates do tempo anterior. Tá vendo? Então, você consegue bater o olho e sabe que tem aqui. Tá? Essa é a forma de estar utilizando. Qual é a operação, Matheus? A forma teórica. A forma da entrada. A forma da entrada, conforme o vídeo, é quando a vela rompe a última linha do fibonate, tá? Quando ela rompe aqui, certo? Rompeu aqui, tá? Rompeu a próxima vela, tá? A próxima vela. Então, você vai acompanhando aqui. Ela rompeu aqui para baixo, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu pegar. Quero esclarecer, tá? A gente já fez isso na prática. Deixa eu tirar o pink screen aqui. Fica melhor. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui para cá, para a esquerda. Então, eu quero dar o zoom. Preciso instalar a ferramentinha da caneta para ensinar melhor aí, para ver melhor. Tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar exatamente. Então, qual que é a entrada exatamente, tá, pessoal? Então, ó. Primeira vela. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Primeira vela apareceu. Essa é a primeira vela aqui, certo? A primeira vela abaixo. Primeira vela abaixo da última linha. Então, ela vai romper aqui. Quando surgir a próxima vela, tá bom? Próxima vela. Essa daqui. Você faz a operação. Qual é o alvo? O alvo é aqui. Na linha anterior. O alvo fica aqui. Tá? Então, eu vou escrever aí para vocês para não ficar. O alvo é aqui. Qual o stop loss? O stop loss fica, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui. O stop loss. Vamos lá. Opa. Não era isso que eu queria mostrar para vocês. O stop loss, galera, fica aqui, ó. Tá? Esse aqui é o stop loss. Nessa região aqui, ó. Esse é o stop loss nesse caso. Então, a gente tem o stop loss aqui, tá? Stop loss curto, geralmente, tá? Não é muito grande para mim. Tá? Entrada da operação. Entrada da operação aqui. Aqui. Qual o alvo da operação? Aqui. Por que está tão curta a operação, Matheus? O horário que eu estou gravando, a volatilidade está baixa. Então, essa é a operação. Então, como que faz isso, Matheus? Primeiro. Então, vamos lá, ó. Vela. Rompe. Última linha. Rompe. Penúltima linha. Penúltima linha. Tá? Então, vamos lá. Número 2, tá? Primeira vela, abre, tá? Entre. Penúltima, penúltima e última linha. Entrada. Alvo. Penúltima linha. Linha, tá bom? Stop loss. Stop loss. No último zig-zag. Stop loss. No último zig-zag. Tá bom, galera? Essa daqui é o vídeo de hoje. Tá? Se tiver alguma dúvida, comente. Lembrando, eu só fiz operação em compra. Tá? A gente trabalha contra o mercado, utilizando Fibonacci e zig-zag. Tá? Então, essa é a operação. Vamos ver aqui o tempo real que está acontecendo. Comenta aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui ele fez automático isso para mim. E aqui... Opa, esse aqui é o próximo vídeo. E aqui eu fiz manual. Tá vendo? Tá? Eu prefiro o automático um pouquinho melhor. Apesar do manual, a gente consegue estar fazendo quando começar a ser pago o indicador, né? Independente se começar a ser pago ou não. Tá? Mas a referência fica bem mais fácil quando a gente faz automático. Tá? Então, aqui. Então, abriu essa vela operação aqui. A gente já teria pego aqui, ó. Vai pegar uma operação de aproximadamente 30 pontos. Mas, se você tiver com um lote grande... Lembrando que eu não gravei o vídeo aqui, ó. Foi? Não gravei o vídeo. Ele rompeu, bateu lá, tá? Deu certinho. Tá bom, galera? É isso que eu tinha para falar para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não é membro do canal, seja membro. Tá? Semana passada a gente conseguiu 36 mil, mais de 36 mil pontos com flórax, índice, ouro. Tá? Então, fique ligado aí. Faça parte da nossa família. Tá? A frase do dia. Sucesso não enxerga idade e não analisa currículo. Tá bom? Eu já vi muita gente com currículos excelentes que ganham pouco. Já vi gente que não estudou e ganha muito. Tá bom? Então, ou seja, não estou falando para não estudar. Eu estudei bastante, tá? Duas faculdades, pós-graduação. Me arrependo. Talvez. Se o dinheiro que eu tivesse investido, tudo tivesse colocado no mercado, eu estaria ganhando mais dinheiro. Mas, porém, se eu não tivesse feito isso, talvez eu não teria experiência e capacidade de gerenciar o que eu gerencio hoje. Tá bom? Então, acredita. Independente se você é muito novo, muito velho, se você não tem currículo, não tem experiência, estude um dia após dia. É possível sim. Tá bom? Ah, outra coisa. O meu canal pode ter um milhão de inscritos. Eu vou continuar fazendo frases do dia. Tá bom? Vamos lá. Caso tenha alguma dúvida, seu documento é baixo. Faça parte do grupo do Telegram. Porque todas as novidades do canal, quando eu lanço o vídeo, eu ponho lá no Telegram. Tá? Se inscreva no canal, meu e-mail por parceria, meu e-book e veja aí o vídeo que eu vou deixar aqui sobre seja membro e vou deixar o link, parte 1, desse vídeo aqui também na descrição. Um abraço, não se esqueça que juntos somos melhor e que nem tudo é dinheiro. Muito obrigado e até a próxima.